Que tipo de veneno é capaz de matar um adulto o mais rápido possível? Antes que as vaias comecem a acontecer, a maioria dos venenos listados nesta pergunta não é facilmente acessível para a pessoa comum, e a maioria exige um conhecimento de química e farmacologia que não está presente no repertório da maioria das pessoas. Fenol. Foi usado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial para matar pacientes em experimentos médicos. Aparentemente funciona em segundos, para causar inconsciência e matar em 2, 3 minutos no máximo. Conotoxinas. Acredita-se que as toxinas criadas a partir do veneno do caracol do cone, nativo da Austrália, sejam de ação muito rápida. Propofol. O medicamento usado principalmente para sedar pacientes antes da cirurgia, funciona em segundos quando injetado por via intravenosa. Tiopental sódico. Droga usada como parte do coquetel de 3 drogas, para execuções legais, por injeção letal que supostamente é de ação muito rápida, causando inconsciência e morte em minutos. Mais uma vez, as substâncias mencionadas são extremamente difíceis de obter, e todas são proibidas na maioria dos países. Sua posse ou venda é muito, muito restrita.